Ué, tá a câmera... Uma cara aí de que ele tá acostumando fazer, pelo menos nesse mapa aí... Ali é a noçãozinha. Venonzeira. E é tudo? Será que tem? Hoje tem? Nossa, duas flechas. Que? Embora eu tenha... Tô sentindo... Nossa, a carcerada acabou caindo. O Follen se jogou no meio do negócio. Nossa, nossa, que paçoca. Mataram, o Follen ainda tá vivo. Paçoca. Que paçoca. Meu Deus, Follen. Meu Deus. Virou... É o Cold, né? É o Cold. É o Cold. É o Cold. Follen! Follen! Fala, galera. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa. São os melhores momentos. Bora lá. As tuas... Nunca mais jogou pro Onzeirinha. Saudades, manda salve para o Fortaleza, o campeão brasileiro. Eu estou torcendo para a FURIA, galera. Falo mesmo. O Gal tá nessa daí, que vença quem for vencer. 1x0, Redkens. Redkens que esteve aí, né? Mostrou. Entra o momento do Pico Park 2, viu? Opa! Legal! Opa! 4x2, olha aí a FURIA, né? Pico Park. Pico Park. Coldzera aqui gritou bastante ali no último round. T4, ó. Tchelo plantou. 3x2 ficou esquisito aí pelo HP do Cold. Situação aí muito difícil para a Red. É, eu estou torcendo para a FURIA. Foda-se. 2x1. Gap na sua lane, tigrão. Você viu? É. Davi. Skulls devolve. Niton. Niton. O que é isso, Niton? Pô, ainda tirou toda a vida do Yuri. O Jacaré errou um tiro aqui que normalmente não erra, mas o Jacaré já tá 5x1 também, né? Ué, tá a câmera aí. Tem uma cara aí de que ele tá acostumando fazer, pelo menos nesse mapa aí. Cara, e a noçãozinha. Venonzeira. E é tudo? Será que tem? Hoje tem? Nossa, duas flechas. O que? Nossa! Jacaré! Caramba, eu queria ver na câmera do Cacerato o que ele aprontou. Bica entre Mirage e Vertigo. A Nubis não tinha muito para onde correr. Agora eu concordo que a Red tá jogando dois mapas que ela curte, velho. Ah, me deu. O Yuri tá matando todo mundo da Fúria, porra. E é a stream B aqui, mano. Ah! Aqui é a stream B. Cara, e é o agravante, né? Stream B, jogo full BR, velho. Esse é o full agravante, velho. Yuri matou todo mundo, velho. Yuri matou todo mundo da Fúria. É, eu acho que a Fúria já tem que ir. Já tem que dar uma pausada aqui. Eita, Jacaré. Ah, Jacaré. Davideus. Caramba, Davideus. Só de X3. Davideus. Olha o Davideus. Tomou ainda, né? O Fallen. X2. Tomou o HS, mas pegou duas kills, né? Não tinha entrado ainda para o jogo. Cara, a Red tá estudando a Fúria. Já estamos vendo aí, Redken 7. Fúria 1, velho. 14 minutos de jogo, rapaz. A Red tá estudando a Fúria. 14 minutos de jogo. Já estamos vendo um 7x1, velho. É, a Fúria não tá conseguindo dominar nada no mapa, né? A Fúria acho que tem que gastar um pouco mais de número e bomba para conseguir dominar mais. Agora, né, tudo bem. Tinha um 2,5, mas assim, o Henrique não foi flechado. É uma sedução mesmo, velho. Um salve, viu, Matheus? Mas dá para fechar o chat, pô. Ozeira. Olha! O que é isso? Venonzeira. Um abraço para a família do Venonzeira aí, ó. Não tinha mandado hoje. Legal, vai ficar 9x1 aqui. Toma, varado. A Pocão tá moscando. Não viu o documentário até agora, né, Pocão? Ainda não, mas já tá anotado. Cara, vamos ver se o X2... 8x1, Redken. Muito difícil de ir lá no cacerato, né? Jacaré. O jacaré tá de AW. Ele vai achar, né? Vai procurar aí onde é que tá o cacerato. Vai que o Henrique tem? O Bruniton tentar essa trade, ó. Só que aí o Henrique já foi ligeiro, ó. Tá vendo? Aí, aí sua WP é ligeiro, sabe? Experiente. Jacaré experiente. Aí, ó. Trocou para M4. Você vê a facilidade? Tchelo veio, né, tentar aqui. Ó, Venonzeira. Consegue a melhor Yuri para cima dele. 4x5. Coldzera devolve. Coldzera! Acabou esse mapa aqui. É bora de segundo mapa. A Red me espancou. E o Henrique fechou com pouco a vida ali o Tchelo. Mas a C4 já ficou lá. Ficou na entrada ali, né? No rato, na saída do Nilo. E o Coldzera tá subindo. Ainda vai usar aqui a Smoke, ó. Quase. Deixou com 15 de HP. 2x2. 35 segundos. Vai ter que tentar, né? Um 2x2, ó. Jacaré já tava esperando. Nossa, ainda HS, né? Com requintes aí, de crueldade. Cara, 10x1. Ficou devendo aí. A Red está on fire. Ó, o tchicinho da bomba. Ó, o meu de não operar aí. 10x1. É? É, dessa vez o cara que tinha falado... Até quando a Fúria conseguiu, depois ali de 10 rounds, fazer a Red... Ter que rodar, ter que pensar no que ia acontecer... No individual, o Coldzera levou ela melhor. Meus amigos... Mano, eu rodei tipo tempo e espaço. Parece que o jogo começou há 5 minutos atrás, velho. Foi certo. É, o Fúria aperta W e morre todo mundo. 12 rounds seguidos. Cara, essa... Fallen. Ué... Ainda tem a nu que eu acho que vai ser na Fúria e aí vai ter um 2x1 ali. Fallen tá até desconfiado, né? O que que rolou aí? Chamou a atenção ali do Fallen. Ah, né? Passando os 8 segundos. Vai ser 3 mapas, eu tô achando. Pode ser perdendo tempo até. Opa. Chegou. Boa leitura aí do professor. Ó, o problema é o tempo. O problema é o tempo, é o que eu falei, ó. O problema é o tempo. 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 11 a 1. Me berrizou de novo, de novo. É só me berrizar, tá? É só me berrizar, tá? É só me berrizar, tá? É só me berrizar de CT na Anubis, velho. Caramba. E aí, acaba tomando um plantizão. Agora vai ter, né? Uma flash do Cacerato. Flash que vem lá por cima, né? Esse mapa já foi, cara. Começa a cair, Davi Deus, Venonzeira, consegue as kills. Opa, Yuri devolve. 2x2, coldzeira. E não tem mais kit, não tem mais tempo. Tamo falando de Red 12, Fúria 1. Isso aí muito mais fala da Red que da Fúria. Eu acho que você falou, Gal, pelo… Você falou que eu tava 9 a 1. O mapa já, né, 9 a 1 do CT já é meio que… Mas o jeito que tá o emocional do jogo preocupa. Preocupa, é o rolê, né? Nossa, que cadinha, né? Ah, viu? Segurou. Aqui foi, né? 3x4. Vocês falaram também, né, na análise dos Pix e Banskis. E é exatamente isso aí, dois mapas… O bode prestativo, ele tá falando da Nuke, que é muito boa da Fúria. Tá surto. Muito bom pra Fúria, velho. Bomb A é da Red Can, C4 plantada. E sim, veremos aí um 13x1 em menos de meia hora, rapaziada. 29 minutos de mapa. Tem partidinha do Dreadlocks que demora mais, Tigrão. Porra! Né? Eu joguei mais de 50 minutos aí. Acabou. A Fúria fez um round na Red. Inacreditável. Não teve diálogo aí, rapaziada. 13, ano… Oi, já estava de pé? 28 minutos e 54 segundos. Caramba… Não, não, foi por querer. Acho que a dozeira foi ligeira. Acho que foi por querer. Já estava de pé. Obrigado. Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS GoFest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos e faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Pode clipar aí, VTEC. Isso aí vai acontecer. E quando acontecer, aí eu quero ver. Será que vai ser alto isso? Olha lá. Vai. Vai. Aí, ó. Aí, ó. Jacaré, ele salvou, salvou o cara lá de cima. Tem muita gente do time da Red, né, nesse bombear. Já parou ali a ideia inicial, ó. Não deixou a fúria entrar aquele famoso, né. Nossa, Venonzeira tá pedindo para tomar a Venonzeira. Sorte dele que o pessoal não foi para cima e pediu ali um pouco, né. Tá confiando. 4x4, Niton tinha tomada melada. Coldzera versus Cacerato ali, né, na porta. Caramba. Quem vai levar? Caramba, ali. O Fallen ganhou o Cat. Nossa, será que vai tomar lá da base? É. Nossa, Yuri. E o Fallen? Muito bom esse pistol, hein. É, tava lá da base e não ajudou, né. O Fallen tava passando muito rápido. E olha a roda aí, já que o tipo da fúria já envolveu, né, ó. Olha aí. Calma. 1x0. Entrou meio morto aí a fúria, né. 1x0 fúria. Entrou meio morto. Mudou o clima, né. Mudou o mapa, mudou o clima. Mudou o clima. Mudou o clima. O Fallen, ele é bom de galhar, né. Tipo, essa galhar do Fallen engana nesse... Aí, ó. Ninguém... Ó. Panitum. Os caras da Red não tão de colete, ó lá. Olha que... Olha que gozado, né. Tem o Yuri. Nossa, deu HS ainda, né. Aquele HS do... Dos 89 de dano. Consegue ver a Nuzera? Saiu limpo com aquilo. Aí, configuraram as câmeras deles de novo lá, pô. Chegou. Ainda não sei, né. Mulo ou não. Aí, me buga tudo, meu. Vou ter que tampar, ó. Conseguiu sair vivo. Uma fãs do Coldzera. Vou ter que tampar. Consegue a 3. 3x2 tem o Yuri, né. Com 11 de HP. Há um difícil aqui pra fúria. Cruzadinho da alegria. Custa. Quem tem kit, né. Caraca, que posiçãozinha. Quem tem kit. Posição marota. Posição marota. E aí? Não vai precisar. Cara, o Yuri não confiou na... Não... Ué! É... Meu! É... Tá aí, rapaziada. Tá aí. Meu! 3x0. O que é isso? Milagre! Vai ser! 4x2. E manda uma molotov na C4. Que ele tentou, obviamente, fazer ali no bombe, né. Mas... Aí... O pior foi o retake lento, né. Do que não ter o kit ali, né. É. 3x2. 3x2. Mas olha aí. Olha aí. Vai entrar o round. Caramba. Condição de vitória. O Yuri. 3x2. É. Segue devolver. Yuri Cacerato. Duas kills aí, né. Uma pra cada um. Fica no 2x2. Yuri vai rodando. Davi Deus girou com ele, ó. Nossa, vai ficar esquisito aqui pro Yuri daqui a pouco, ó. Hum... Cacerato vai ter que fazer esse clutch agora, hein. Ganhável esse clutch. Tudo na mão do Cacerato. Tem que ganhar. Vai voltar de um round aí, né. De full abalo da Red Canis. Pode se transformar num round aí de full esperança, velho. Porque você perde o round do jeito que foi o round passado. Vem com, né, pistolinha, colete 1. Vai mexer o zoom pra ele. Vem com alguma coisinha ali, né. MP photos e tal. E ganha o round. Hum... Nossa, vai descer. Foi ligeiro. Aí ele foi bem. Tem round aqui pro Cacerato, viu. Ligeiro. Muito bem. O primeiro fez ali o desenho. Ó. Cacerato. Nossa, não foi bem. Ai, Cacerato. E aí, Penozeira finaliza, né. Penozeira é o nome dele. 3x1 entrou. Round eco aí da... Eco não, né. Ecozinho, né. Meia compra, forçado. A Spirit tomou do MIBR. A Imperial fez contra a Mouse que é um time de Xerese. O problema não é necessariamente esse. O problema é perder vários sounds desse. O problema não é só esse. E é fora de moda criticar o CS nacional. Até porque o CS nacional tá bem. Vai ficar difícil. O time que perde aqui não é eliminado. O time que ganha aqui vai poder classificar. Passou agora, né. Chegou. Yuri ficou. Não é? O Skulls tá na indecisão, né. Vai deixando ali o companheiro que tá... Vai abrindo, ó. Chegou Skulls. Lá no... No Secret. É, passar pano. Os... Eu não passo pano. Eu fui o primeiro a falar que o CS da Fúria foi o ripilante no primeiro mapa. Aparece em homenagem a sexta-feira 13. Eu sou o que eu não passo pano. Mas eu não faço crítica nada a ver. Marco, você tem que fazer a crítica. O time da Red Camp. O Venonzeira... O Venonzeira tá fazendo um bom... Uma boa rampa, velho. Aaaaaah! Nossa! Jacaré! E aí, olha o avanço. O que que deu? O Henrique chegou avançando por trás lá. Tomou e acabou atirando rápido. Foi punido. Avançou também, né. O Coldzera ali. E a roda. É... A roda aí já, né. Tava... Parecia bom. Fúria... Perdeu 4 armas. Perdeu 4 armas. Fúria 4. Red 3. Venonzeira, né. Tá lá no outro bombe. Todo mundo vivo. Round importantíssimo da Spirit depois de perder 15. Pô, você quer o quê? Uma máquina do tempo? Pra apagar as 15 derrotas? Só pode, né, pô. Você quer uma máquina do tempo, então. Perdeu... Vai ter... Perdeu 15. Não tem como mudar. Parece que aqui os caras fazem o quê? Volte no tempo e desperca as 15, pô. Esses lábios podiam mandar comprar um kit, velho. No retake do Cristo de Certeiro. De manhã o crack ele vai. Tá. Tu é muito rei, cara. Tavi. Molotov. Nossa, trocaram ali as Molotov. Coldzera tá numa posição aí, cara. Coldzera, o quê que ele tá jogando aí com essa M4 silenciada, velho? Mas sabe o que eu tô tirando a conclusão? Esse torcedor xarope, ele zica a fúria e ele só aparece em jogo da fúria. É torcedor modinha. Porque quando o MBR joga, quando o Imperial joga, a gente ficava de boa aqui no chat. Pô, vamos lá. Não aparece esse chato falando do CSBR. Não aparece esse chato aí falando do C não sei o quê. E foi lá. A MBR tomou um pau da Spirit no primeiro mapa e virou, pô. Eu tô começando. Esses caras são muito chatos, pô. A Imperial tomou um pau no primeiro mapa contra a Big, empatou o jogo e virou. Esse tipo de torcedor estaria reclamando até se eles fossem campeões. Algo ia estar errado mesmo ganhando tudo. Sabe por quê? Porque perder um mapa pra Red é drama. E ganhar um jogo contra a Spirit é só ganhar um jogo. É sempre dois pesos, duas medidas. Porque se perde um mapa da Red, é, acabou o mundo. Ganhou um mapa, ganhou o jogo da Spirit é, só ganhou, troféu ganhou um jogo. Não é? É uma palhaçada isso aí, pô. Eu gosto do torcedor iludido. Eu gosto do iludido. Que é o seguinte. Perdeu um mapa pra Red, a FURIA acabou. Mas ganhou um mapa da Vitality, você já tem que falar que a FURIA virou a melhor do mundo. Você tem que ser coerente. Não é? Ganhou um round legal, você já tem que ser emocionado também. Eu quero essa emoção pro mal e pro bem. Porque aí, quando ganha é obrigação e quando perde acabou o mundo. Deixa só vir um round. Ganhou da Falcons. E aí, vai falar o quê? Ganhou da Falcons é obrigação. Ganhar da Falcons é, ah, não aconteceu nada. Você não é emocionado assim quando a FURIA ganha um jogo. Ah, mas quando a FURIA perde é uma emoção só. Ai, perdeu um mapa da Red, não pode. Que que é isso? Quando ganha da VP... Tem kit, agora o jacaré. Ganhou da VP, é normal. Lento. O jacaré já tomou a pressão. Não é? Ó. Olha lá. Quando ganha é gatinho. Já vem tá com... Ah, a colteira também tinha kit, já... Não deu. Deu? Deu, não deu. Não deu, não deu. Não deu, não deu. Não deu. Não deu. Não deu, não deu. Explodiu todo mundo, velho. Explodiu todo mundo. Essa partida aqui, ela não tem muito nomenclatura. Davi, Gelo devolve. Davi, cara, DMT, foda-se. Ainda saiu, não saiu. Skulls rasgou todo mundo que apareceu na frente dele. Ah, Tech Nine. Chegou bem aí pelo Bomb, vai entrar olhando pra baixo. Ó, já mata. Yuri, Yuri. Aqui é 8x4, vai ter terceiro mapa, galera. E o pau vai comer no terceiro mapa. O jacaré tem que resolver. Bem dominante, né? Ele gosta. Quem já tá no YouTube, tá chegando agora. Tá com a verdinha, né? Já deixa o like aí. Já vai deixando like, já vai deixando... Putz, se inscreve aí no canal pra poder mandar mensagem no chat, né? Aí, chegamos a 34... Noiii! Esse tiro... Ai, acabou o round pra ele. Precosta. É, o 8x4 teve a chance. Existiu... Caramba, existiu muito que ele teria pego... Caramba, você não conseguiu? Caramba, abençoar? Caramba, abençoar. Caramba, abençoar. Não é obrigado. Caramba, abençoar. Caramba, abençoar. Olha... Caramba, abençoar. A biquem. Eita, o 함께, Rami? É uma boa, abraçoar. Dança... Eita, o Jake. Caramba, abençoar. Boa, abençoar eu. Esa é uma boa. Abençoar eu. O maior Baba Ovo da Fúria e do Falê. Dois e tempos ali que poderiam ser essenciais... Dona,ou para mim. Deve virar um 7x4 pra ela. Toma. Pô, Limeu, o que é essa caixinha verde que eles ficam segurando? Pô, tem que... Alô, Flavim! Alô, Flavim! O Fúria chegava nasce a medulha joa. Cadê o Flavim, tá aí? Mas o problema, Eroardo, o que é tão difícil para você admitir que o talento já não é mais o mesmo, Limeu? Os quatro pontos que ela fez. Por dois segundos, a Regi não ganha... Poderia ter ganho esse mapa. Dois segundos. Era um segundo mais rápido daquele retake da Molotov. E um segundo mais rápido do retake do B. Já estava 10x4 para a Red, se bobear. Presente. Se não é em pé, é como então? Fórmula 1 é duro, Alimeu. Dois segundos é muita coisa. Tem Fórmula 1 esse final de semana? Tem, Azerbaijão. Fórmula 1 é... Baku, né? Baku? Baku é. Baku é legal. Aí é duro. Fórmula 1 é duro de rua. Como... como está o cola pinta, por favor? Ele faz live. Ele comenta o jogo. Ele diz que o escotez dele é uma máquina. Ele está muito colado, porque como ele está na Williams, ele vai normalmente... Em Barcelona, tem um roupa Skulls. É, vai ficar... A Serata que vai fazer, ó... Tá vendo? É tranquilo. É tudo na mão do jacaré. É, é muito o cavaleiro do caos, velho. E na Espanha, mais precisamente em Barcelona, eles têm alguma parada que eu não sei qual que é. Fórmula 1, velho. A gente vai precisar de alguma coisa aí grande, velho. A Serato. É, rapidinho já. Vem um plant aí, ó. Play rápido aqui, né? Eu estou cagando para F1, galera. Enquanto os caras não botarem o Brasileiro de novo, eles estão de sacanagem. Mas aí o jacaré, né, que estava ali de Lurker... Eu gosto dessa tranquilidade, velho, que rola, né? Tipo assim, coisas aleatórias vão acontecendo. A bomba já está plantada a uma cota. O pessoal não vem muito para o retake. O TR, né, continua jogando. Fica uma situação, né? O meta do jogo é esse, velho. O CT fica esperando esse luck. E aí, ó, já está pitando, cara. Eu gosto muito, velho. Eu gosto muito desse... É tipo assim, rapaziada, é uma alcina nuclear. Os caras plantaram uma bomba. Daqui a poucos segundos vai explodir tudo. E aí os caras, pô, vamos... O quê? Naturalmente, Apocão. Naturalmente. Tentamos aqui. Explodiu, explodiu, velho, né? Explodiu, explodiu. E aí, ó, Red Canis vai achando. Economia da FURIA está ruim. Se ganhar aqui é 12x7, 12x8, né? Porque o próximo é eco da FURIA. Nossa, 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 acabou. Bem inteligente o ângulo dele, velho. Quem vai mirar no contrapé do ar-condicionado, velho? Que ângulo do Zito é esse, meus amigos? Pode acabar agora. Nossa, vai. E acabou aí, ó. Conseguiu mais uma kill aí. E aí finalizado, 13x6. Partida tranquila, né? Mapa tranquila aqui pra FURIA. Cara, sinto informar pra vocês. Aqui é aquele jogo de vôlei que... Meu, p... Devolve meus pontos que são japonês, safado. Aí, aí, aí. Só tive conteúdo de discussão para essa live. E depois é para as minhas kids. Olha o pistol da Red. Caiu a casa. Caiu na casa da FURIA. É, essa parada da live no YouTube... É dois passos pra trás pra ir dois pra frente. Não, dois pra trás pra ir cinco pra frente. Porque no começo pode dar umas flopadas. Mas o YouTube é o... O YouTube é figalo. O YouTube é uma grande chance de chegar. Tá uns... Enquanto o Tchelo vai dando aí o fake no bombi. Ah, e vai caindo no fake, velho. Deixaram ali, né? O Davideus. Só que aí o Davideus pegou aqui. O Venonzeira também pegou. Nossa, aí ficou só no Skulls do drama. Vai ser o punch aí pra ele. Round dificílimo, ó. Tá atropelado. 3 a 0. Conseguiu o punch. Chegou. Red, Candice, 3, FURIA 0. CT da Vertigo é muito... Que jogo, meus amigos. Sabe o CT da Minerva? O Skulls vai ter um problemão agora, ó. É. Problemão, velho. Entrou sem nem imaginar o que podia encontrar ali em cima da caixa. Essa que é a parada. O A, esse bombe A, o CT fica lá de trás, ó. O A é do TR, mas é do CT, ó. O A é do TR, mas é do CT. Ó lá. Ó como o A é do TR, mas é do CT. Eles vão passar pra direita. Bombe A. Aí, ó. O A é do TR, mas é do CT. É o destino, mas não é, né? Do time da FURIA. 3x2. Queimou. Queimou ali. Uia, uia, uia. Ela molotó. Ó, mas ainda é do CT, ó o CODE que tá. Pode surpreender demais aqui. Olha o CODE que tá. Olha o CODE que tá. Olha o CODE que tá. 5 de HP. X1, 5 de HP. Já tá de luspo, hein? E o jacaré sabe. No, Yuri! Yuri! 5 barras, velho. Que round que o Yuri acha. Mais tarde é arrumar a casa pra receber a primosa e fazer amor. Beijando, vamos Santos, vamos. Ó, ó, ó. Que isso? E Tom consegue ali, fala em Yuri a kill. Mais um round que o Yuri vai achar de TR, ó. Deu. Deu. Skulls ainda garantiu ali a kill pra cima do Davideus. Jacaré. E aí, Skulls. Ué, aquele round do Yuri. Aquele round do Yuri, né, meus amigos? Fudeira. Desculpa. Salve, Jessiqueira. Obrigado pelo Prime, hein. Temos juntos. E o jacaré Davideus. Olha aí, ó. Nossa, queimou. Defendeu, molotovou. Falou não, aqui não, velho. Queimou um pouco. Mas segurou, chegou aí o esquadrão aí, né, de ajuda. E sobrou ele. E é tudo na mão do carcerado. Hoje tem. Tá CT, tá TR, tá meia a meia, Pocão? Como é que tá isso aqui, né, vertigo? É, o que eu falei, tá meia a meia, né. Nos stats geral, tá 52 pro CT. É um mapa mais equilibrado, mas com um pouquinho mais de dominância do CT. Opa. Mas é leve. Venonzeiro é moscou de ficar naquele ângulo ali sem trade, né. Só que quando a gente pega os stats dos dois times, e os dois times não tem do… É, 4x4. O Nitton, né, round e fica o carcerado. Com três de HP ali, o Nitton, né. Então, qual seria o melhor cenário pro Brasil conseguir ainda classificar pros playoffs a FURIA e a Red, porque é possível, né. A Red tá muito forte. Quem mandaria melhor na Super Lauer, né? Venonzeira, Jacaré… Cara, é tipo assim, velho. Deixa acabar, olha. Nossa. Yuri? Trocou de arma. Trocou de tiro. Não tem tempo. Mas ainda não foi o que vai acabar o tempo. 5x4 vira o jogo, a Red. 5x4. 5x4. Te evitaria, porque eu acho que a FURIA ganha da Falcons e da VP, né. Inclusive, já ganhou. Eu acho que teria que evitar esse jogo Red e VP aí, velho. Não tá. Não é um negócio. É de se reclamar? É, não dá pra reclamar também. Claro que não, pô. Não é de se reclamar, né. Ai. Mas cara, eu acho que cara, o que a Red tá jogando hoje no geral… Claro que ela não vai ser favorita, mas não vai ser o mesmo jogo com a VP, se não vai ser o jogo, velho. Não vai ser o mesmo jogo, velho. O jogo foi plantado. Teria lucro ainda trazer uma visibilidade. Tigrão, fechou. Vamos comprar o Simple e vamos arrecadar, velho. O torcedor que mais ligar do time, a gente manda e cobra uma grana. O único problema é que foi arrecadado apenas 2 milhões, velho. E a primeira 5 com um prejú de 7. É, mas isso é o que quiser. Brasil, né, velho? Mas… Eu posso… Gostei dessa ideia, mas… Gostou da ideia? Mas eu tenho um ajustinho. Depois desse clutch. Aí, ó. 7x5, cara. A ideia não era ruim, né? A ideia… Esse negócio tá na mira dos federais, Tigrão. Lavagem de dinheiro. Aham. Renuncieira, Davideus. Olha a Red aí, encaixando pistol de TR, hein. Hum, tem uma smoke… Pode smoke pra tampar ali o… O meio ambiente. O C carregou pra meter bala. É, não tem muito kit, Yuri. Ali no melocotão. Olha a Red aí. Olha a Red aí. Bom… Independente do que a gente for fazer… Cara, do jeito que a gente é meio lunático… Não lunático no nosso sentido, mas é capaz de a gente ter mandado a Celesta do BT em uma delas. Eu pensei nisso. Se a gente ficasse, tipo, quatro anos com essa vaga… Nossa, nossa! Seria um blast que a cada semestre… Ai… Era capaz de a gente chamar a Celesta, tá ligado? Em algum deles. Falar, ô, vamos a Celesta. Tá todo mundo ruim. Tá certo o negócio, tá louco. Full Fallen de AW. Fallen… Fallen… De AW e cego ali, né? Só no… No timing. Cara, ficou drama esse jogo. Olha aí o que o Chelo tentou fazer… O Chelo também mentiu, né? Tentou fazer uma… Os dois AWs aí, né? O Jacaré mudou. Ai, errou. Ele mudou ali, né? Ele tirou… Acertou o segundo Fallen. Ele trocou a AW pelo N4… Fallen! Tem mais um pra entrar. Só que o Fallen consegue as duas kills. Já são três pra ele no round. Cacerato… Fala do… Fala do velho. É só o Jacaré. Agora já escutaram o Jacaré. Ele vai aí, né? Pegar a arma dele de volta. A AW e tentar guardar… Oita, oito. Fúria, oito. Red também, oito. A área… Morreu. Nossa, explodiram. O Belo consegue aqui o 4x4. Cara, mas a Fúria tá num meta de CT de bater rampa ali… E o meta tá… É, vazou, vazou. Agora pegou uma inflação forte, ó. Pra caramba. Muito importante. Já… Já vai. Aqui é duas kills pro Fallen. Olha lá. Fallen. Fallen. Guardou de novo. Vai guardar. Vai ter paciência aí. Opa! Opa! A C4. A C4 ficou lá do outro lado. É, cara… Eu não sei se… É, não, já. Estou falando… Eu falo mid-round e não fica… Não se fica mais na rampa, galera. Mas, velho, isso aí tá de boa. Tem UFC hoje ou não? Não, não. O UFC é amanhã, mas esse a gente não vai fazer. Caramba, Yuri! A Red tá sem muita resposta. Vai segurando… Falando… Errou o tiro. Ó, mas esse é o meta. Ali de trás, ó. Vai tentar agora, né? Foram vários rounds do jacaré guardando a arma e tal. Pode botupinha. Aí, ó. Passou pelo longaço. Já tá manjado. Já pode ter longaço. Não é possível que não vai se ligar aqui. O Chelo não vai se ligar aqui. Já pode ter longaço. Ó. Não é possível. Ué. Henrique… Não é possível, galera. Aê. Uh… Tiro dificílimo, velho. Pô, a primeira coisa que eu vejo quando eu tô jogando Vertigo, quando tá assim, é, pô, vai passar longaço. Vai passar longaço. Púria 10, Red 8. Púria 10, Red 8. Agora já começou a entender que tem essa oportunidade aí de Bombe B, pra cima do Skulls. Mais uma jogada, vai ter que guardar de novo. 4x2. Aqui virou drama, minha gente. Cold or Fallen? Fallen! Fallen também é experiente. Tava esperando que o Coldzera… O que é? Será que você não viu o amigo? O que é que você não viu, o meu amigo? De bom, os dois de não virar. O que é esse daço aqui? É. Aqui, né? Vai tentar segurar aqui essa entrada, ó. Voltemos! Ih, rapaz, rapaz! Nossa! Rapaz! 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 É drama. O drama da fúria, galera. Olha a Red aí. Olha a Red aí. Cadê o Chelo? Cadê o Chelo? Caraca, galera. Que jogo, meus amigos. 2x2, bomba plantada. Ele jogou meio awayzando essas bangs. Não entendi. Agora vai ter que vir uma bang... Ele fez barulho e vazou. Vai ter que vir uma bang perfeitinha pra esse hitake. Eu não sei o que vai acontecer. Essa é a experiência. O coach foi recuando e vai usando tempo. Jacaré... Complicou. Jacaré, velho. 11x11. Olha a Red aí, galera. Já tem três. Só que tem três da fúria ali, né? Embora eu tenha sentindo o braço da cara. Acabou caindo. O Fallen se jogou no meio do negócio. Nossa. Nossa. Que paçoca. Mataram. O Fallen ainda tá vivo. Paçoca. Que paçoca. Meu Deus. Meu Deus. Caramba. Que paçoca. Virou... É o Cold, né? É o Cold. É o Cold. É o Cold. É o Cold. Fallen! Fallen! Quatro kills do Fallen! Olha o tempo que o Chelo ganhou o varando a smoke. Ele tem que entrar com 20 segundos. Isso ninguém fala. Galera pegando o pé do Chelo. Olha aí, ó. 4x3. Fallen! 3x2. E o Plant vai ter que... Vai comer no Plant? Não. Comer no Plant, mas plantou! 1x3x2. Ah, nossa! Pegou o primeiro. 2x0. Trade. 2x1 é o jaca. Eles podem achar que ele tá de alpe lá atrás. Não achou. A Fúria ganhou. GG! A Fúria ganha aí o duelo clássico. 13 e 11. A Fúria clássica pra próxima rodada. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.